Neste tutorial de desenho você vai conferir ótimas dicas para desenhar o Senhor Incrível Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e vamos a mais um tutorial de rostos aqui Tentando ver como é que a gente faz para desenhar o personagem A minha ideia sempre é tentar oferecer para vocês alguma fórmula Alguma ideia como você pode treinar esse personagem você também Mas o ideal eu acho que ainda seria pegar um milhão de referências Que nem eu peguei aqui, olha só, uma pá de referência Para tentar entender um pouquinho melhor o personagem Isso aqui vai ficar no meu outro monitor Porque eu quero que vocês prestem atenção no que vai acontecer aqui neste, não é mesmo? E nós vamos dar uma olhadinha em como desenhar o Senhor Incrível E se vocês gostarem eu posso fazer também os outros participantes dessa família super heróica Deixa aí no comentário se você quer que eu faça os outros personagens Diga aí se vocês falarem assim, faz o resto, eu faço Se vocês não falarem tanto eu deixo quieto Mas me digam aí se vocês querem que eu possa trazer os outros familiares aqui O Aileda, o Flecha, a Violeta, os EZOVS, que beleza? Então comenta aí E como sei pessoal, vamos começar daquele mesmo jeitinho que você já sabe É aquela nossa bolotinha, bolotinha, bolotinha mais ou menos assim Pode não precisa ser perfeita, mas sendo mais ou menos alguma coisa assim Tá, belezura! O que eu quero fazer agora? Uma coisa que eu tô reparando sobre o Senhor Incrível É que o rosto dele é bem incomum, né? Ele tem um rosto muito pontudo em cima e muito largo embaixo, né? Ele tem... Essa é uma versão bem exagerada Mas se você for incluir o cabelo Eu sinto que parte da cara do Senhor Incrível é isso daqui mesmo E uma coisa que é muito importante que você precisa estar ligado É o tamanho desse Senhor Queixo gigantesco que ele tem É realmente muito grande E esse espaço aqui é quase como se metade Ou praticamente metade do rosto dele fosse mais a parte de baixo do que a parte de cima Então a gente tem uma seção aqui muito considerável do rosto dele que é feito desse pedaço Então às vezes o que acontece, né? Eu especialmente penso em coisas que tem a ver mais com uma certa proporção Que você também confere no curso de introdução ao desenho que eu fiz Que é justamente aquela ideia mais comedida, né? Da divisão dos elementos do rosto E aí você chega nisso daqui e é muito, muito maluco E você realmente precisa estar com os olhos atentos Pra poder realmente perceber o quão gigante esse negócio é Então vamos fazer ele aqui com o rosto de frente Um pouquinho inclinado, que nem a gente tem ali naquela referência E vamos marcar aqui aqueles dois eixos que vão nos ajudar Só que eu acho que ele pode estar até um pouquinho mais pra baixo aqui Nessa angulação Porque ele vai estar olhando pra gente bem, né? Porém ter as sobrancelhas Isso é uma coisa muito legal, pessoal Sempre que você vê um personagem que está de alguma forma assim, né? Ó, desse jeito aqui Isso provavelmente significa que ele está com a cabeça um pouquinho virada pra baixo Porque quando a pessoa está com uma cara mais reta Você não vai ter tanto desse efeito, né? Você vai ter algo mais ou menos assim acontecendo Mesmo que a pessoa faça bastante da cara de raiva Você vai com certeza ter mais desse efeito Quando a pessoa abaixa um pouquinho o rosto Você consegue ver mais da testa dela Do que quando você está numa outra situação Então, esses mini exemplos aqui Espero que sirva pra alguma coisa Então, o que acontece, né? Aquela dica que eu já dei aqui pra vocês algumas vezes É aquela ideia de que se o rosto desce A sobrancelha fica no mesmo lugar Mas a orelha sobe Então aqui a gente vai ter a orelha um pouquinho mais alta E aqui a gente vai ter a orelha numa altura um pouquinho mais normal Então isso daqui é importante É interessante, tem a ver com a forma como a gente faz as coisas E aqui, nem era pra ser um exemplo tão grande assim Mas olha só, é só mais uma pequena demonstração Beleza, vamos continuar com isso daqui Vamos cortar esta lateral Porque, afinal de contas, o crânio não é uma bola, né? Ele é mais achatado dos lados Isso também é verdade mesmo em personagens cartunizados Especialmente esses mais Pixar, né? Que vão seguir um estilo mais realista Aqui o que eu já quero imaginar é o formato completo do rosto Eu já vou me permitir imaginar o rosto inteiro Porque a gente tá usando aquela linha mediana ali Horizontal, né? Este cara aqui Ele tá fazendo... Esse não é a ferramenta que eu queria Ele tá fazendo uma divisão Que é principalmente aqui da linha da sobrancelha antes dos olhos Então, a gente tendo isso, a gente consegue imaginar Então o que eu tô tentando fazer é Tentar ser fiel com a referência Isso vai ser muito importante, pessoal Se você tá querendo desenhar um personagem, né? Que você não conhece Que você não conhece no sentido de você não ter o domínio sobre ele ainda, né? Você não tá tão acostumado com ele A ponto de conseguir desenhá-lo de cabeça, de verdade Isso significa que você vai precisar de referência Ainda mais no estúdio de animação, pessoal Quando o pessoal ainda fazia, né? O método mais tradicional de animação Haviam referências pros animadores Nem mesmo o cara que anima aquele personagem Sabe fazê-lo de cor, assim Sem nenhuma referência É muito fácil sair do modelo, né? Fazer algo diferente do modelo Então pra isso que referência vai ser sempre importante Então, mais ou menos por aqui Eu vou encaixar as orelhas do Senhor Incrível E você pode reparar que as orelhinhas do Senhor Incrível São bem quadradinhas, né? Elas são bem com formatinho característico E simplificado Eu acho muito legal isso, né? Quando o 3D aceita simplificações E acho que em questão de estilização Os Incríveis é um exemplo, assim, muito legal De como simplificar alguns desses detalhes mesmo faciais, né? Porque, sinceramente, você não precisa daquela orelha Cheia de complexidade Não sei o que, Dragon Ball, tá ligado? Você não precisa disso Se você quer um estilo mais simples Então, realmente, se livrar disso daqui é excelente Certo, tamo quase lá Eu vou fazer esta distância aqui Pra imaginar onde seria Onde talvez, né? A gente teria a volta aqui Pra orelha se encontrar Porque o nariz Aquela relação de nariz e orelha Ainda vai ser verdade no Senhor Incrível, né? Ele ainda vai ter isso acontecendo com ele Porém, o que ele tem, ó É aquele nariz Bem... Me lembro o Hércules, né? Porque é bem reto aqui E vai se encontrar aqui nessa parte Da sobrancelha E olha só Aqui a gente consegue puxar Uma espécie de trianglinho aqui Pra fechar a base desse nariz Isso daqui é muito, muito maneiro de se reparar E você pode ver, né? O nariz tá fazendo ponta Justamente porque ele tá olhando O rosto tá um pouco inclinado pra baixo Então, se a gente fosse ser um pouquinho mais fiel Com esses modelos que tão aqui do lado O que a gente veria Seria algo mais ou menos assim, né? Aqui o nariz estaria bem reto E aqui o nariz Você teria mais ponta nele E isso é justamente porque O ângulo do rosto do personagem Muda a forma como os seus elementos faciais ficam, né? Isso é Uma coisa fundamental mesmo aí Pra gente Agora eu tô começando a me Me animar com esses modelinhos aqui Bom, mas de qualquer forma Isso daqui vai ser importante, pessoal Aqui a diferença não é tão brutal Nesses dois exemplos, né? Mas de alguma forma ainda assim Eu espero que seja algo legal Outra coisa que eu reparei Olhando pras referências É que quando o Senhor Incrível Tá de frente A gente vai ter o cabelinho dele Tendo pouca diferença Você tem aqui uma leve inclinada, né? Nessa parte aqui do Do topete Mas quando ele tá com o rosto bem pra baixo Você vai conseguir ver muito mais Das entradas do Senhor Incrível E eu achei isso um detalhe muito interessante, né? De realmente ver o 3D da coisa E isso é muito legal Certo Vamos agora aqui fazer os Olhams Olhams Então o Senhor Incrível Nesta postura aqui Nessa pose que ele tá Ele também tá com os olhos um pouco espremidos Então o que vai acontecer É que o olho dele Provavelmente deveria ser mais redondo Embaixo Quando você tá olhando um pouco mais pra baixo Mas ainda assim a gente vai Dar uma fechada nesse olho Só pra gente ter algo ali funcionando O que eu vou fazer aqui Eu vou imaginar o nariz Como essa medida Pra que eu possa replicar algo Por aqui e por aqui Pra gente ter mais ou menos alguma ideia Pelo menos, né? De onde que esse olho dele vai ter que parar Então eu vou fazer algo Marra ou menos Aqui assim E assim E aqui a gente pode fazer a mesma coisa Beleza E aqui a gente pode colocar uma pequena Uma pequena dobra aqui embaixo Uns pés de galinha Muito bom E a sobrancelha dele Na referência Vai tá passando por aqui assim E a outra Estará levantada Então ele vai tá fazendo Algo mais ou menos assim Então isso aqui já é Uma bela de uma referência pra nós Eu já vou pintar Vou preencher essa parte aqui Porque tá me dando vontade É uma parte que provavelmente Receberia bastante Sombra mesmo Então faz sentido Que a gente ilumine E é justamente a parte Embaixo ali da sobrancelha Que é o que vai ser transformado Na máscara Você pode reparar Que existe muito Dessa conservação aqui Algo que é importante lembrar É que a máscara Do Senhor Incrível Cobre a sobrancelha dele também Então ela tem que começar Aqui por cima, né? Então você não pode fazer ela Literalmente Colada no olho Assim, né? Porque senão Tem alguma coisa faltando aqui Então a gente tem que Considerar o espaço Da sobrancelha Então aqui onde a gente fez A gente vai fazer algo Mais ou menos assim E aqui também A gente pode fazer algo assim, ó Pra considerar A sobrancelha E aqui embaixo A gente vai seguir O formato do rosto mesmo E a parte Do meio da máscara Eu achei que seria algo assim, né? Pra mim faz sentido Pelo menos fazer isso Mas não O Senhor Incrível Tem isto daqui Na máscara dele A máscara faz um Pra baixo aqui E, bom É assim que é desenhado Então A gente só vai Obedecer E nessa parte Daqui de baixo É com certeza Um dos lugares Onde a máscara Vai receber Mais iluminação E se você estiver fazendo Uma finalização Mais de quadrinho Faz sentido você deixar Algumas partes Ainda com luz Mesmo que seja Uma máscara Completamente escura E preta Então Eu acho que Algumas áreas Assim, ó Você pode até Preservar Claras Que fica legalzinho ainda Vamos fazer As pupilas E as íris E a parte De dentro Do olho Aqui, né? A parte que enxerga Do olho E você pode reparar Que o que a gente Vai fazer É que a gente Tá colando O olho Na sobrancelha Aqui, né? Ou pelo menos Na nossa divisão Isso realmente ajuda A dar aquela impressão Ainda mais quando o rosto Tá virado pra baixo De que o personagem Tem foco De que ele tá olhando Mesmo, né? Pra frente E você Normalmente vai ver Esse tipo de coisa aqui Então é um detalhe Sutil Mas que faz toda a diferença Fica aí Fica esperto com isso Então vamos fazer aqui Duas balinhas Pro zai dele Eu vou pintar A parte aqui Mais de cima disso Vou colocar um pouquinho De um preenchimento E a gente pode Pegar o branco E fazer duas pontinhas Aqui Quem sabe até fazer Um contorno Nessa Nesse brilho Pra ficar mais forte O brilho Olha só Beleza E nessa imagem Também O senhor incrível Está dando um sorrisinho E aqui a gente pode Tentar ver Como que o sorriso Dele funciona É um sorriso Meio torto, né? Ele vai seguir aqui Vai descer E vai subir Bastante pra cá Nesse sorriso Ele também tá com a boca Aberta Então vamos ver Se a gente consegue Reproduzir Essa expressão Ele tá com algo Mais ou menos assim É uma cara Meio que de Challenge accepted Alguma coisa assim E os dentes Eu vou ser Bem simplificatório Aqui Eu vou fazer um dente Muito simplificado Porque eu acho Que não presta Pra gente ficar Fazendo todos os dentes Dele Sendo que a gente Tá fazendo reprodução Aqui tentando mudar Um pouquinho o estilo Tentando aceitar As convenções De simplificação De desenho E o formato Do rosto É realmente Uma questão Que tem que ser Avaliada Com certo cuidado Mas eu acho Que se a gente Fosse fazer Alguma espécie De medida Realmente seria A ideia De que Cabe uma cara Inteira dele Quase Dentro Dentro Do próprio Queixo Vamos marcar Aqui Beleza E agora Vamos fazer O cabelinho Que foi a parte Que nos faltou Aqui Terminar Eu acho Que a gente Pode considerar O cabelo Vindo por aqui A parte Do meio Do cabelo Aqui Desse lado E a parte De trás Por aqui Então vamos subir Algumas linhas Para cá Para a gente Ter o formatinho Desse cabelo E aqui o resto A gente pode fazer Algo mais ou menos Assim Que vai ser Bem Legal já E aqui Senhor incrível Normalmente vai ter Algum cabelinho Desfiado Algum cabelinho Despeiteado Que faz todo sentido Todas as atividades Heroicas Nenhum Nenhum topete Segura isso Vamos fazer aqui E ele tem um pouquinho De uma costeleta Então vale a pena Representar aqui Que essa costeletinha Existe Algo que você pode fazer Nesse estudo Aqui também Porque realmente pessoal A ideia desses Tutoriais aqui É fornecer para vocês Uma espécie de um roteirinho Para que você consiga aplicar Coisas que você também viu No curso Mas especialmente Essa ideia mesmo De praticar De treinar De tentar entender O personagem Ver como é que ele funciona Acho que esse que é o É o grande benefício Aqui dessa ideia De tentar copiar personagens Assim É tentar ver Todas as decisões legais Que foram feitas Para que ele funcionasse Para que esse desenho Funcionasse desse jeito E Aqui teria uma sombra Do rosto Mas Eu acho que isso aqui Já serve para a gente E o logo dele Viria mais ou menos Por aqui Não sei o que Mas olha só Muita coisa Legal que dá para a gente Treinar fazendo isso Então se vocês quiserem aí Os tutoriais Dos outros personagens Por favor Digam aí nos comentários Que a gente pode Também tentar Desmembrar e ver O que está acontecendo No rosto de cada um deles Mas aqui fica o meu desafio Para você Pegue você Uma referência Do Senhor Incrível Tente fazer ele também Faça esse Mas faça outras coisas Pegue o que você está vendo aqui E tente aplicar em outros lugares Acho que o legal realmente De um conhecimento Que você sabe Que o conhecimento É verdadeiro Quando ele é aplicável Em múltiplas instâncias Em múltiplas possibilidades Se você é novo aqui no canal Já se inscreve E se você não conhece Os meus cursos De desenho E de pintura digital Dá uma olhadinha Que eles estão os dois Com 15% de desconto Para todo mundo que é inscrito Para todo mundo que acessa Aqui o canal Tem esse descontinho aí Para você Que se você for lá Compra direto Não tem Mas se você comprar Aqui pelo link Que tem aqui na descrição Você ganha esse descontinho E estamos juntos galera Valeu Muito obrigado aí Pela presença A gente se vê no próximo Valeu e falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri